Livro sobre a jurisprudência tributária nos tribunais superiores foi lançado ontem à noite na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Viviane Novaes e a narração de Regina Souza. A publicação reúne 55 artigos de advogados, professores e juristas. Leva o título de Estudos sobre Jurisprudência, Controvérsias em Matérias Tributárias nos Tribunais Superiores. A jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais sobre o assunto. é uma forma de unificar o entendimento sobre a legislação e ajudar a criar consenso sobre questões judiciais. Luca Belivacqua, assessor do ministro Edson Fachin e Rafael Fonseca, assessor do ministro Alexandre de Moraes, são alguns dos organizadores e autores do livro. São graduandos, pós-graduandos, lato-sensos, estrito-sensos, mestrantes, doutorandos, amigos que nós fomos conglobando. Então, nós temos um conjunto de 55 autores. Os principais temas, em repercussão geral ou em recursos repetitivos, julgados ou em julgamento perante os tribunais superiores, para assim se debruçar por aspectos não só processuais, mas também materiais, com vistas a tentar alcançar um anseio que é comum, seja a fazenda pública, também aos contribuintes, que é propriamente a segurança jurídica na tributação. A professora Misabel Derzi, que fez o prefácio, disse que a obra colabora para decisões judiciais importantes. Um trabalho consistente com aquilo de que mais precisamos hoje. Nós temos um sistema jurídico e um sistema judiciário que tende e se esforça por uma espécie de uniformização do provimento jurisdicional em um país de tão grandes conflitos judiciários, administrativos. Isto desencadeia uma insegurança jurídica, de modo geral.